Pronto? No 3, 2, 1, já pode gravar já? E aí, seu menino, tudo bom, seu menino? A gente tá gravando mais um vídeo aqui pra esse canal, seu menino. E hoje a gente vai fazer um negócio muito, muito, muito bacana. O mundo que a gente conhecia mudou, seu menino. E agora todo mundo vai fazer live, né? Vó, 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 titia. Quem não sabia mexer com a internet agora vai ter que aprender porque vai ser forçado a mexer com a internet, né? É verdade. Então, o Fica em Casa, eu acho legal esse negócio que proporcionou um negócio muito bom pra todas as pessoas. Pera aí, só um pouquinho. Ah, que nojo! Aí, ó, sertanejo. É a água, hein? Não tem pra socir não. Deus do livre. Eu já sou bloqueado qualquer coisa. Se eu tomar as cachaças numa live minha, eu... Deus do livre. E aí, seu menino, a gente resolveu fazer um negócio super legal e assistir a live de alguém pra não haver strike. Eu estou vindo aqui no fone de ouvido e eu estou vendo aqui na minha frente e vou colocar o gostei super bacana das lives. A live que a gente vai começar é uma live que passou ontem, seu menino. Ontem, foi ontem? Ontem, ontem, seu menino. Ontem, foi ontem? Ontem. A live do Sandy e Júlio, seu menino. Olha, vamos lá, vamos começar a analisar, então, essa live. É Reate, que os caras chamam, é Reate? Reate. O quê? Reate. Eu já vi um que eu me amarrei. O que é que o Sandy e Júlio está fazendo com esse rapaz do lado? Que era o Júlio, né? Os caras da internet, seu menino, não perdoam, seu menino. A gente vai fazer o que é o melhor da live, que não dá pra um artista ver tudo. E a gente também não vai conseguir ver tudo, mas a gente vai ver os comentários, seu menino. Esse é o melhor das lives. Vá por mim, seus meninos. É os comentários. Tá Sandy, tá o Júlio e tá o... Como é o daquele rapazão lá de caminheta branca? O cara que pega Sandy, que eu não lembro o nome. Vamos lá, vamos ver. Eu não vou mentir, ele tá casado, tá pegando. Ele pega nela, ele toca. Ele pode estar de quarentena. Acertou, miserável. Sandy e Júlio, manda um abraço. Todo mundo pedindo abraço de Sandy. Isso é que esse povo não sabe que ninguém pode abraçar mais. Ninguém pode mais abraçar! Tá doida? Ninguém pode abraçar, não. Fica em casa, animal! Eu acho que eles querem que falem o nome dele. Pois é, como é que vai amar? Não pode mais abraçar. Fica em casa! Sandy e Júlio. Ó, não é Sandy e Júlio, é Sandy e Júlio. A live que aconteceu ontem também tava acontecendo a live do Raça Negra. Rapaz, eu achei que eu tava pro Júlio, mas o Luiz Carlos... Não pode mais beber nas lives, né? Luiz Carlos tava meio mamado. Nesse momento o Júlio tá cantando, vamos atualizar então os comentários. Rapaz, o Júlio tá parecendo aqueles meninos meio loucos, né? Aqueles moleque doidos do milharal. Mandou bem, moleque maluco do milharal. 2.341.474 pessoa assistindo Sandy e Júlio numa live. O áudio tá perfeito. E a simplicidade do lugar. Cara, 2 milhões, quase 2 milhões e meio de pessoas assistindo Sandy e Júlio, tá bom? Acho muito legal esse negócio de live, porque quem nunca foi no show, quem nunca tinha um ingresso pra ir, agora você vê o seu artista na internet, entendeu? E aí vai de você, se você vai poder ajudar ou não, né? Será que todo mundo entrega essas toneladas pra quem precisa? Por que vai essas toneladas, hein, seu menino? Porque uma tonelada é muita coisa. Talvez esse povo arrecadar 50, 30, 10, 15... Será que estão entregando mesmo, hein? Quer saber demais! Mas isso é muito bom esse negócio de live, que se for realmente pra ajudar as pessoas, Eu acho legal tirar do povo pra dar pro povo. Olha que legal! Olha só, apareceu uma mensagem aqui, ó! Glace Kelly, lindos, sou fã de Porto Velho e Rodolho, olha! Pessoal lá de Porto Velho tá assistindo Sandy e Júnior, rapaz! A Sabrina Corrêa, quando sai o DVD, olha! Tá doida pra piratear, né? Acertou! Muitos comentários, não dá pra ler. Belo Horizonte, ó. E tem gente aproveitando pra fazer comercial na live dos caras. Laura Fonseca, feirinha, bar. A obra é uma coisa triste. Eu, particularmente, as melhores lives até agora que eu vi, em termos de qualidade, se chama Bruno e Marrone e Sandy e Júnior. Show de bola, o Chororó acabou de entrar na live! Pense as duas maiores vozes das músicas brasileiras, seu menino, junto! Camargo, Camarguinho, Camarguinho. Pai e Fia, ó! Camargo, Camarguinho, Camarguinho. Ah, desgrama! É a Geiliane Cunha. Sandy, manda beijo pra minhas amigas do Acre. Ó o Acre lá também vendo, olha! Ah, cara, que daora, mano! Um abraço pra todo mundo do Acre, olha! Tá bom, mas vamos mudar de assunto, mano! O que ele tava falando aqui da humildade e a simplicidade, que é a live do Sandy e Júnior, né? Do Sandy e Júnior! A maconha é o bicho, ó! Não, Sandy é a menina, Júnior é o menino, né? Camargo, Camarguinho, Camarguinho. A simplicidade da live, a live deles é muito simples. O Chororó é o Rode! O marido dela é o resto da banda, né? O marido dela, né? O resto da banda. E o que é que eu vou falar que eu não sei? A Ana Cláudia Bonfim, tira a touca! É porque o Júnior tá realmente parecendo um moleque doido do Milharal. Mandou bem, moleque maluco do Milharal! E é interessante que você assistir a live de Sandy e Júnior, não são cantor de estúdio, cara! Da mesma forma que tá no CD, tá nessa live! Diferente de algumas lives de alguns artistas, né? É verdade! Que é toda uma performance, um aparato muito grande, mas em contrapartida você vai ver que o som tá uma... Mas tá legal, tá legal, tá legal! Nossa, Sandy cantando, velho, é realmente incrível! É como se estivesse vendo o CD do Sandy e Júnior, né, cara? Do Sandy e Júnior! Da Sandy e do Júnior, né? O que mais a gente vê nos comentários são as pessoas pedindo beijos. Gente, não pode beijar mais! Não pode beijar mais! Um super beijo aí! Pode mais mandar, vai! Essa ideia! Pode mais fazer isso, pode mandar um alô! Puxa, puxa, puxa! 2.458.216 pessoas! Pessoa! É rente virado rente na live de Sandy e Júnior, seu menino! Alessandra Cardoso! Toca Boate Azul! Agora, o caso interessante é a ignorância do ser humano, né? Porque muita gente tá em casa e já paga a internet por mês. Aí tem mais de 2 milhões e meio de pessoas e a pessoa não custa nada se inscrever, né? Seu cavalo, tu tá assistindo esse vídeo? Não deu like e nem se inscreveu no canal! Se inscreve no canal, não custa nada! É só você se inscrever e dar o like e a gente faz esse vídeo pra você também, animal de teta! Já pensou esses 2 milhões e meio de pessoas se inscrevessem no canal deles, hein? Não se inscreve, né? E uma das músicas pra mim, que é excepcional, tanto que eu falei pra Kézia que quando ele fosse fazer a live, uma das músicas que eu ia ouvir e no volume alto é A Lenda. Felipe Itaí. Pensa num cara fã. Diz assim, ela pode errar quanto quiser. Pensa num cara fã, né? Tá nem aí, né? Se a Sandy vai errar ou errar, ele quer saber que ela cante, né? Isso é que é fã mesmo, entendeu? Agora tem um que joga pedra, né? Joga pedra mesmo, vamo lá. Aqui, ó. José Pesso Silva, de Paraná, Rondônia, tá vendo? São 20h54min, horário de Brasília, Sandy Júnior, público de 2.535.611 pessoas assistindo a live dele, ó. É índio demais! Já que tem alguém assim na TV... Tem gente que acha que todo mundo lá de Rondônia é índio, tu já reparou? Por que as pessoas acham que todo mundo que lá em Rondônia é índio, hein? Como é que todo mundo é índio? É verdade, cara de outra do mundo paga. Nem todo mundo é índio. Não sei quem, não vou falar o nome do patrocinador, que só patrocinou o Sandy e Júnior, então não vou falar, né? Acabou de doar um milhão de testes grátis, entendeu? Um milhão de testes grátis. E eu não consigo um Kisuke. O Vinícius Castro, meu Deus, saudade do que a gente não viveu, Júnior Lima. Na minha cabeça, eu era namorado do Júnior e irmão da Sandy, mas eles não sabiam. Ele era namorado do Júnior e irmão da Sandy. Fazer o quê, né? Ah, não sei. Vão ver na hora, né? Tá pra ler, né, Júnior? Nesse momento a Sandy começou a se exaltar, por quê? Porque até os vizinhos começaram a gritar, o pessoal gritando lá fora. Rapaz, pobre, é uma desgraça mesmo. Pobre é uma coisa triste. Parece com o Bruno Marrone. O Bruno Marrone também os vizinhos estavam, aí a polícia chegou e a galera... O brasileiro não tem limite, seu menino. O cara tá assistindo a live de Sandy e Júnior e o cara fica pedindo, ó lá. Rafa Negrelo. Sandy, meu sonho é te ouvir cantando Boate Azul. Por favor, canta pra mim. O brasileiro é um zoador, velho. Você cantou, canta tudo, né? Seria diferente Sandy e Júnior cantando Boate Azul. Mas o que tem de mensagem na live deles, as pessoas pedindo pra cantar Boate Azul, não é brincadeira, cara. Comentários são fantásticos, seu menino. E de todo lugar do Brasil e do mundo, as pessoas parecem que voltaram a ser menino, ó. E os que não tinham menino, agora tem menino, e os meninos dos meninos já estão contra os meninos. Já alcançaram 107 mil toneladas. Aqui em casa não chegou nem um quilo de sal, irmão. Aqui em casa não chegou 2,600 reais. Só nas live que você vai ver, os caras pegam tonelada, tonelada todo mundo, né? Rapaz, eu fico pensando, essas toneladas já dava pra alimentar o mundo todo, né? Olha que legal, alguém acabou de mandar uma mensagem lá de Itapipoca, a cidade do Tiririca. Brasileis que estão fora do Brasil, isso é muito legal, entendeu? Muito legal. Eu fico imaginando a Sandy dentro de casa brigando com o marido dela, né? Canta tão suave, é tão calma. É capaz dela mandar ele tomar cupuaçu, tranquilamente, assim, suave. Vai tomar cupuaçu, vai. Eu acho que ele não discute, é que não tem como discutir, né? Porque todo ser humano é perfeito. Às vezes a gente vê ela com essa carinha de anjinho, carinha de menininha. Mas todo ser humano tem um lado obscuro por dentro. É verdade, todo ser humano tem um lado obscuro e eu acredito firmemente que o ser humano tem um limite, entendeu? Ele assim, ele perde a cabeça, sabe? Ele é um ser humano assim que ele perde a cabeça mesmo, sabe? A Kézia, por exemplo, ela é uma pessoa que não dá, às vezes, não dá pra segurar. É uma coisa que não dá pra segurar. Convivência com essa mulher é um negócio complicado, senhor menino. Olha, você apareceu no meu vídeo. Eu hope, eu hope. Cara, eles já chegaram a 126 mil toneladas. Uma hora de live e o cara conseguir mais de 100 mil toneladas é um negócio impressionante, né? Tá na hora de mandar pra Europa também, né? Ajudar o resto do mundo, né? É porque nos outros países também tem brasileiro, né? Agora ela tá cantando a música, a versão que eles fizeram de Lara Pauzini. Se foi. Quem que vai querer uma mulher igual a Sandy? Tá louca? Mulher rica. Mulher canta demais, que é bonita. Quem que vai querer uma mulher dessa igual a Sandy? Acordar de manhã cedo e falar... Acordar ali cantando... Bom dia! Bom dia! Alô! 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 Fala comigo! Você acha que eu queria uma mulher igual a Sandy? Já vai. Todo mundo quer uma. Com certeza. O que que inclui nessas toneladas? Pois é? O que que vai? Alimento ou vento? Uma tonelada de algodão? O que que... Não, é porque eu não sei, eu não sei, eu não vou mentir, né, seu menino? A Benegrim que acabou de doar 4 toneladas na live do Sandy Junior. De Benegrim? Só sei que doou, né? Fui comprar ali, é... 10 real. A Sandy pegou pesada que ela começou a tocar. Pegou muito pesada, ela tá tocando aquela música inesquecível e provando que a Sandy é um bichão mesmo, ó. Ela canta e toca ao mesmo tempo, vai mesmo. Tá cantando e tocando, ó lá, ó. Tá o marido no violão, o Junior no outro e ela lá na bateria, ó. A Sandy provando que é um bichão mesmo, doidoia. A mulher canta e toca também. Pensa, mulher! Mulher louca! Sua louca! A voz da mulher continua inconfudível, sabe? Lá o marido dela ajuda ela, a minha aqui fica só olhando, caindo as coisas. Pra ajudar mesmo que é bom. Chama a Sandy pra mim te ajudar. Queria uma mulher igual a ela? Eu queria, mas ela tá lá o que eu posso fazer. Chama ela! Não dá não, ela tá ocupado. Chama ela! Ela tá cantando! Chama ela! Chama ela! O Junior tá falando um negócio que é muito interessante. Quando esse negócio passar, as pessoas que mais sofrem são os técnicos de som, road, os músicos, né? E realmente eu acho que essa é a área que vai demorar mesmo pra poder ir, né? Porque o pessoal tá todo mundo junto ali, né? Algumas pessoas já tão fazendo campanha e quando passar tudo isso vai fazer um forró. Tá com saudade, tipo, rala rala, né minha senhora? Tocar o bucho, barriga com barriga, hein? É, seu menino, a live deles aí continua. É uma live, na minha opinião, pode dizer pra vocês que é uma das melhores lives que tem. A qualidade e a simplicidade que eles prepararam, os pais dele, a equipe, sei lá quem, entendeu? Uma estrutura bem simples, né, diante das outras. O pessoal tava pedindo, cobrando o negócio das libras e tal. Também acho muito importante e legal isso na live. Mas o do Sandy também é do Sandy. Da Sandy não teve, mas é uma live, na minha opinião, uma das melhores lives. Ô, eu vou falar a Sandy Junior. A Sandy, como eu tava dizendo, a Sandy tava cantando. Eu tô gravando, o vídeo é meu, eu falo do jeito que eu quiser. Então a Sandy colocou na live dela, não tinha a linguagem. E como eu estou falando no meu vídeo, a live da Sandy não, 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 não teve aqui e tal, o tal dos libras, né? Mas muito legal, estrutura excepcional, o som super bacana. Teve alguns contatempos, como sempre tem, né? A pessoa sempre se programa, mas na hora sempre dá, sabe? Afinal de contas, quem sabe fazer ao vivo? Pra mim, uma das melhores lives que merecem realmente o like. Eu vou dar o meu like aqui no vídeo. Já me inscrevi no canal e eu quero que você se inscreva no nosso canal. O nosso aqui, ó, bem embaixo aí, ó, tem. Não custa nada, não vai cair a sua mão. Você não vai ficar sem o dedo, miserável, entendeu? Curte, compartilha. A gente pede pra continuar fazendo conteúdo pra você, tá bom? Se você não ativou o sininho, ativa o sininho, tá bom? 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 E na próxima live a gente vai tá aqui pra narrar. Eu não coloquei as imagens aí pra não pegar direitos autorais e strike, né? Afinal de contas, o Júnior tava preocupado com os músicos, mas o Júnior... O Júnior não pode cantar aí por cem anos, porque ele tem dinheiro pra pessoa, né? Papai, tem muito, Júnior! Eu vou curtir o restante da live, seu menino. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. A gente se encontra na próxima live, seu menino. Tá beleza, seu menino? Pode ligar ali agora? Chama a Sandy! Eu ia chamar, mas ela tá trabalhando, ela tá cantando, né? Ô, o Sandy quer com você mesmo de ter cozinhar! Tá engraçadinha, não tá? Tá engraçadinha você. Tá engraçadinha. Tá muito engraçadinha você, ó. Vou começar a interromper seus vídeos também, tá? Pra mim vai ser um prazer. Obrigado, tchau! Se acostumar, se acostumar... Se acostumar... Sempre é uma coisa pra você se acostumar... Se acostumar, se acostumar, se acostumar Sempre é uma coisa pra você se acostumar Se acostumar, se acostumar, se acostumar